Começa agora mais um NapaCast Com Edu Toledo Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas A mais um NapaCast Você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Youtube TikTok, Instagram, não importa por onde E não importa que ano que você está vendo Ouvindo esse podcast, talvez você esteja Em 2040, será que esse podcast Se permanece atual Na sua vida hoje? Quem sabe Então seja muito bem-vindo, compartilhe esse link Se você gostou, compartilhe, se não gostou, compartilhe também Porque a gente precisa de você Para continuar trazendo histórias que inspiram E a gente conhecer quem é a pessoa que habita Atrás do artista, da personalidade, enfim E hoje o papo vai ser incrível Vocês sabem como eu sou amante do teatro Vocês sabem que eu também sou ator Então quando eu tenho a oportunidade de ter alguém de arte E de teatro aqui, me envaidece E me enche de muito orgulho Então hoje o papo será com ele, Bruno Fagundes Uma salva de palmas Então eu estou com a responsabilidade de fazer um podcast Atemporal Então bora Atemporal Pensando em 2040 Eu não sou, cara 2040, imagina Você se vê em 2040? Eu me vejo, né? Não sei como é que vai estar o mundo, o clima Acho que com tanto No palco? No palco, com certeza Eu vou... Não tenha dúvida Eu só vou parar depois que eu morrer O palco é tudo, né, Bruno? Ah, é minha vida, né? Eu não sei... Eu não sei o que é uma vida sem o palco Sem o trabalho Realmente não sei Quando você... E falando isso, né? Eu vou pra frente ou vou pra trás, tá? Eu vou pra lá e eu volto Quando você fala do palco... Eu gosto muito do teatro Eu sempre tive uma dificuldade enorme com o vídeo E aí eu vejo você, por exemplo, sei lá Na série 3% Netflix, cara Traduzidos em mais de 70 idiomas, enfim, tal Porra, que legal Mas e o palco? O que que muda, assim? Qual que é a sua atmosfera do palco como ator? Muda tudo, né? Do vídeo, do cinema Acho que principalmente a forma de se comunicar, né? No audiovisual, o resultado final não tá na mão do ator, né? Tá na mão da edição, da direção Você tem ali um milhão de ferramentas Que te ajudam a criar aquele resultado final No teatro, especialmente na herança É uma peça que é basicamente uma homenagem ao teatro de prosa O teatro da palavra Então a gente não tem cenário que sobe, cenário que desce É ator, luz, palco, plateia e ó Na raça Na raça, 6 horas e meia de espetáculo Com muito texto 6 horas e meia? É, você gosta de teatro, mas não foi ver, né? Não? Mas vai vir pra São Paulo? A gente ficou 6 meses em casa Eu não acredito nisso, cara A gente fez uma temporada com mais de 25 mil espectadores em São Paulo Caraca, 6 horas Na peça de 6 horas E, então assim Ali, o resultado final tá na mão do ator Tá completamente na mão do ator Eu costumo brincar que quem edita no teatro é a plateia Porque o seu olhar tá ali, pra tudo, pro palco inteiro E é a plateia que vai decidir pra quem ela olha Então se você não tiver inteiro, absolutamente presente E não conseguir trouxer tudo que o personagem precisa Pra existir ali de uma forma verdadeira Acabou, a plateia se desconecta e nunca mais volta E numa peça de 6 horas você tem o dobro de responsabilidade Isso é um recorde? Do quê? De tempo de espetáculo? Não, não Já tivemos muitas peças aqui no Brasil, inclusive A Cybele Forjá já fez uma peça de 6 horas e meia O Zé Celso fazia muitas peças De uma que eu acho que o Matheus fazia Que passava ali pela região do Brás Que era uma peça itinerante Que entrava em presídio Entrava em umas casas, em umas locações Eu não sei se durava 6 horas Mas eu sei que era uma carga horária gigantesca Sim, é Mas já tivemos a Ariane Muschini Que é uma companhia francesa Que já fez algumas peças de mais de 5 horas de duração O Sete Afluentes do Rio Ota Que é um clássico também É uma peça que foi montada há 20 anos E foi montada agora, há uns 2 anos Que tinha 7 horas de duração com um intervalo Caraca, Bruno A nossa são 6 horas de duração Dividida em 2 dias E cada dia são, portanto, 3 horas por dia Com 2 intervalos Então é mais ou menos como se eu estivesse maratonando uma série Porque você vê 1 hora e intervalo 50 minutos, intervalo e 50 minutos E tem parte 1 e parte 2 Essa talvez seja a coisa inédita da nossa peça É uma peça que é dividida em primeira metade e segunda metade Só pra galera entender, assim Preparação de corpo e voz Pra encarar uma jornada dessa Como é, cara? Porque a galera acha que só tá ali na hora Mas como é? Não, é um atletismo, né? Na verdade, acho que todo o trabalho de teatro Principalmente no teatro Ele é cumulativo, né? Então, quando me... Assim, essa pergunta eu respondo É a vida inteira Eu tô a vida inteira me preparando Pra hoje conseguir fazer um personagem Que tem um arco de 6 horas Que tenha maratona vocal de 6 horas E física Então, é claro A gente aprendeu muita coisa no ensaio Mas nosso ensaio foi muito rápido Foram 2 meses pra levantar 6 horas de espetáculo Porque a gente tinha... Insano total Insano A gente tinha uma questão de tempo ali Tempo patrocínio Que a gente tinha que levantar em tempo recorde E a gente levantou em tempo recorde São 3 atores E alguém falou assim? Não vai dar? Todo mundo falou As pessoas me chamavam Que o projeto é meu, né? A idealização minha Junto com o Henrique de Paula Mas eu sou linha de frente de produção Eu e o Carlos Martim Que é diretor de produção da peça Que tá junto comigo, né? Essa é meu parceirão E a gente fez a pré-produção Enquanto eu ensaiava Então, assim Foi um caos absoluto Mas se eu não tivesse tido experiências Em produções antes E principalmente Enquanto eu produzi E tava ensaiando também Eu não teria dado certo Eu gosto de produzir pra mim Entendeu? Jamais eu produzi pra outra pessoa Porque o trabalho é insano Hercúleo Inacreditável Se as pessoas soubessem O que é 10% De fazer uma produção O que é a quantidade de estratégia Que você tem que bolar É uma inteligência muito própria A produção Porque você tem que antecipar problemas Você tem um milhão de frentes Que você tem que tomar conta Olhar, cuidar Então, assim É realmente muito estressante Ainda mais uma peça de 13 atores Entre técnica e elenco São quantas pessoas trabalhando? Somos em 25 Mais ou menos 25 gestão É tipo ser CEO De uma empresa De 25 funcionários É, mas assim E numa insanidade, né? Porque você pode ter bilheteria Pode não ter Pode ter patrocínio Pode não ter A galera não entende isso Não, ele não entende os custos também Acho que nem os próprios atores Entendem o custo O custo de uma produção Entender que a gente Fazendo um resumo rápido Tudo que entra de bilheteria 60% fica retido A gente só consegue usar Que seria o líquido 40% da bilheteria Então se as pessoas soubessem Esse número Essa conta E esse número Os 40% É pra pagar tudo Entende? Pra pagar os atores Pra gente conseguir Realmente sobreviver Então assim É muito É uma loucura É uma loucura Fazer produção de teatro Mas assim Se eu não produzisse Essa peça Claro Eu tive o meu parceiro Que é o Zé Henrique de Paula Que é diretor da peça Entrou nessa comigo A gente comprou os direitos juntos Então assim Não foi uma iniciativa Totalmente solo Mas de qualquer forma Se a gente não tivesse feito isso E não tivesse levantado isso Eu acho que ninguém faria Essa peça no Brasil Ninguém faria Porque é uma peça Absolutamente de risco Uma peça gay De duas partes Três horas cada uma Com dois intervalos Todo mundo que eu falava Comentava esse projeto E eu estou há cinco anos Tentando trazer esse projeto Do Brasil especificamente As pessoas me chamavam de louco Você é louco Isso não vai dar certo E agora hoje Estamos sete meses em cartaz A gente fez seis meses Só em São Paulo E vamos finalizar aqui Nessa semana Nossa última Nossa última apresentação Aqui no Rio Mas não vai pra gaveta Eu ainda não sei O que vai acontecer Esse ano a gente vai parar Eu acho É uma peça que Agora esse ano Não tem pauta Porque imagina Pra você fazer uma peça De seis horas É uma cultura Que você tem que criar Você tem que Pegar um teatro Que no mínimo Entenda isso Que consiga disponibilizar Funcionário pra isso A gente quer fazer Em teatros grandes Teatros confortáveis Porque acho que isso Também faz parte do projeto O projeto é sobre Enfim Protagonismo gay E a gente Depois de milênios De silenciamento Eu não queria fazer isso No circuito alternativo Porque a gente Eu tô cansado De ver Essas histórias À margem Do que seria Um circuito mainstream Então Parte também Da minha iniciativa Como produção Era fazer isso Em teatros grandes E realizou? Muito Cara A gente completou Mais de 100 apresentações E quase 30 mil Espectadores Pra teatro Isso é um feito Pro teatro no Brasil Isso é um feito Pro tamanho disso Pra uma carga horária Dessa aí É que você falou Estimular É ensinar as pessoas A terem essa cultura De ir duas vezes Seguidas Em duas partes Entender Processar a história A pessoa não vai Nem uma vez Imagina que dirá duas O teatro A gente tem Eu tive agora Há pouquíssimos meses Atrás Tava falando de teatro Aqui no podcast Com o Léo Midiorinho Eu falei em um momento E depois falei com o Oscar Magrini Que tava com uma peça Também Uma peça comercial O Visão Voador Enfim tal E a gente tá falando disso Porque existe um distanciamento Da galera Em voltar a ir ao teatro A juventude não vai Eu acho que tem uma geração Que tem uma lacuna ali Que fala assim Por que não tá no teatro Acho que eu me preocupo mais ainda Com a próxima Sabe Porque quem tá desenvolvendo Todas as sinapses Toda a capacidade de abstração Toda a formação Realmente cultural E intelectual No TikTok Então Vai pra onde E aí como você entende isso Quando uma produção de teatro Quer levar uma pessoa Do TikTok Do Instagram Pro palco Pra ver se chama bilheteria E não funciona Na verdade acho que é um trabalho De Porque acontece isso A gente tá tentando tudo A gente quer entrar Em qualquer lugar O teatro quer pegar a carona Pra ver se a gente consegue Realmente trazer O que foi lindo nessa peça É que a gente teve muita gente jovem Assistindo Muita gente jovem Mas por ser uma pegada diferente Ou pelo tema Ou pela reflexão Acho que pela experiência Que a peça propõe Sabe Você vai lá duas vezes A peça Realmente é um dos projetos Mais inacreditáveis Que eu já fiz Mais especiais Mais profundos Eu até Essa semana até fiz uma tatuagem Pra peça Pra ficar pra sempre Na minha pele Já vai estar De qualquer jeito Que demais Cara Eu queria muito ter visto Porque acho que a única A gente tá indicados A 21 prêmios Por enquanto Por enquanto É Cara Eu falo assim Eu sou do teatro Eu amo teatro Assisto Gosto Mas eu nunca vi algo Nessa proporção Eu acho que a peça Que eu mais Acho que com uma carga horária Maior que eu assisti Foi até com a Quem era a atriz Assisti no Rio Que era o zoológico de vidro Que é com base na A margem da vida Do texto A margem da vida Sim, sim, sim E era uma peça de 3 horas 3 horas com intervalo De meia hora Com a Cassia Kiss Com a Cassia Kiss Direção do Ulisses Cruz É isso aí Era um cordeiro Com as carinhas Maravilhosa peça Maravilhosa Maravilhosa Essa tá no hall Das minhas peças favoritas Da minha vida Assisti Assisti mais de uma vez Cara Eu Ulisses Cruz É um grande amigo meu E a gente já fez Dois projetos juntos Um foi Tribos Também era uma peça Linda Linda, linda, linda A gente fez A gente ficou 3 anos e meio Em cartaz com Tribos Sensacional E fiz Zorro também Fiz um musical do Zorro Direção do Ulisses Com Marcos Mion Letícia Spiller Cara do céu Que sensacional Eu tinha uma Uma vontade Que assim Eu ia muito pro Rio Só pra assistir peça Eu saí de São Paulo Então você tá ainda em tempo Estamos na última semana É A peça é Eu sou suspeito pra falar A peça é minha A peça é meu filho Com todo respeito A maternidade Eu não sei o que é isso Mas Ela foi traduzida ou não? Foi traduzida Quando você embriona um texto Ele vira Embriona E gere Um projeto desse Você é um filho Você foi na pele É Então E a peça é linda O texto foi considerado Um dos textos mais importantes Do século XXI E não sou eu que disse isso Quem disse isso foi O jornal The Guardian Que é um Um dos maiores jornais do mundo O texto foi Ganhou todos os prêmios Na Broadway Na Broadway ele ganhou 40 prêmios Só na temporada americana Caraca E quem dirigiu lá fora Foi o Stephen Dowdrey Que é o diretor de The Crown Ninguém mais ninguém menos Pouca coisa E o Stephen falou Eu não vou mais fazer teatro Eu não quero fazer teatro E aí o agente dele falou Lê essa peça Quando ele pegou e leu Ele falou É isso Quero fazer E eles fizeram uma temporada Em Londres E na Broadway E eu vi Bem nesse período aí Que tava em cartaz na Broadway E eu obcequei Eu fiquei absolutamente obcecado Falei Essa vai ser O próximo O próximo norte Da minha vida E não deu outra Fiquei 5 anos Sentindo trazer a peça O teatro causa reflexão Eu acho que o teatro Nos move a Entrar numa atmosfera Quando você vai assistir algo E você quer sair de lá Tocado Seja por uma emoção Seja pela gargalhada Numa peça comercial Numa comédia Numa melodrama Seja o que for Mas quando você vem Com uma reflexão social Você tem uma Uma responsabilidade muito grande Em relação a isso Como é esse contraponto hoje O Bruno Vendo de fora Esse espetáculo Entendendo O que será Que o público Que não sabia do projeto Que não sabia dos prêmios Que não sabia de onde veio Que não sabia que ia ter Dois dias Como público Que visão que você tem Que esse público Sai da peça Com que moral Catártico É catártico Juro E hoje eu falo Com toda Com toda a experiência Que essa peça me trouxe A experiência de público Digo A gente A gente viu diversos públicos Públicos que foram lá Totalmente desavisados Públicos que foram lá Sabendo um pouco O que iam ver E o resultado final É uma catarse mesmo Catarse Porque a pessoa Inclusive pensa nisso Fala Meu Deus Eu estou há seis horas Vendo esses atores A gente Nas nossas últimas Apresentações aqui O nosso aplauso Da parte dois Tem durado A média do aplauso Dura quatro minutos Caraca O aplauso dura Quarenta segundos No máximo Imagina uma peça Seis horas Estou exausto Quero ir embora Exato E aí a gente No nosso último dia Em São Paulo Aqui A gente Nosso aplauso A gente cronometrou Durou seis minutos A plateia não parava De aplaudir assim E a gente agradecia Eles não paravam De aplaudir A gente começou A ficar emocionado Porque É isso É uma simbiose Uma troca Que não se faz Em outro lugar Nenhum outro veículo É capaz de fazer isso Que a gente tem feito Com a herança Porque a pessoa entende O quão difícil É estar lá em cima O quão difícil É estar aqui embaixo O quão difícil É essa troca acontecer A quantidade de assuntos E abordagens E humor Tragédia Emoção Reflexão Que a gente criou ali Porque é uma conversa Na TV você não tem isso Numa série você não tem isso Talvez você tenha num livro Mas é uma É uma Uma proposta mais solitária Agora em comunhão Com virtualmente ali Sei lá Potencialmente 500 600 pessoas Você em comunhão Ficar seis horas Junto Conversando Ouvindo Ouvindo Tendo uma escutativa Sobre uma ideia Sobre uma vida Que não necessariamente é a sua E você se emocionar com aquilo Isso é o teatro na veia Isso é a verve do teatro Isso é a essência do teatro Então É isso É catártico E o espetáculo Enfim Fica no palco Ou ultrapassa a quarta parede Não Fica no palco Fica no palco mesmo É Então você não tem uma Por acaso Essa peça Termômetro do público ali De sentir Não A gente tem A peça tem muito humor Tem muita risada Tem muita emoção É Essa peça tem Uma dramaturgia muito interessante Onde Os atores São como se fossem jovens Contando a história Daqueles personagens Então a gente O tempo todo tem uma Uma quebra brestiniana Onde a gente Olha pra plateia e fala E aí agora o que vai acontecer É o seguinte E aí a gente continua Então assim É muito interessante também A dramaturgia E todos os atores São três atores Que um entra na cena do outro E Esses três atores Se revezam entre 25 personagens Então é realmente Uma obra assim Muito Muito interessante Pro ator E pro teatro em si Mas não A gente No palco italiano Eu não gosto De peça que se Não Não Eu acho que Acho que existe Alguma liturgia do teatro Que deve ser mantida Uma delas é o palco italiano É a plateia confortavelmente Sentada no escuro Curto demais É Eu acho que isso é Faz parte da semântica Do teatro Demais Não que as outras Iniciativas não sejam Viáveis É uma questão de gosto Pessoal mesmo Mas Eu Sou apaixonado Por essa peça E a gente É Ah Foi revolucionária Na vida de todos nós Que estamos fazendo Todos nós Revolucionária Não tem outra palavra A gente É Existem os atores E os profissionais Envolvidos Antes da herança E depois da herança Que demais E Bruno Tudo isso Ainda É Tanto de formação De produção De atuar Enfim É Você Você lida bem com feedback De crítica Em relação a peça Estou falando de um público geral E como é o feedback Dentro de casa Com seus pais Em relação a isso Ah eu acho que De teatro Enfim tal Eles 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 Estão em peça Ainda ou não mais Agora Agora eles estão fazendo turnê Com a peça Eles estão com uma peça Que eu fiz Junto com o meu pai Com a minha mãe Né A gente Na verdade Eu já fiz muitos projetos Com os dois Já fui dirigido Pela minha mãe Já fiz textos dela Eu já fiz Várias peças Com meu pai Como produtor Também como ator A gente já fez novelas juntos Filme Enfim A gente já rodou muito Assim Porque é quase que inevitável A gente ama muito O que a gente faz A gente sempre acabou Se cruzando no trabalho Então por isso A gente troca muito Sobre o trabalho A gente troca E não de uma forma Leviana A gente troca De uma forma profunda A gente fala sobre mercado Sobre proposta Proposta de Sabe Encenação A gente troca muito mesmo Sobre isso Então eu tenho Esse canal muito aberto Com os meus pais E é até chato Quando eu tô com os meus irmãos Porque meus irmãos Eu tenho mais três irmãos Meu irmão e duas irmãs Quando a gente sai pra jantar A gente não consegue Falar de outra coisa Não se trabalha O trabalho um pouco Domina ali Assim os assuntos Os assuntos Os assuntos do jantar E a gente tem que ficar Se forçando A falar de outra coisa E o feedback deles Desse projeto Ah, meu pai enlouqueceu Meu pai enlouqueceu Ele é um produtor de teatro A vida inteira Meu pai Se diz mais ator de teatro Do que de televisão Por incrível que pareça Porque Ele faz teatro Há 55 anos Ininterruptamente Ao passo que a televisão Ele deu alguns breaks Algumas pausas Então Essa peça que eu fiz com ele Com a minha mãe Só eu Eu saí da peça em 2019 Pra fazer esse musical Do Ulisses Cruz Só eu fiz 340 apresentações Dessa peça que a gente fazia juntos Foram três anos e meio A gente fez a peça nos Estados Unidos A gente fez a peça em Portugal Foi um fenômeno E aí eu saí E eles fizeram mais 300 apresentações Agora eles estão nas 640 apresentações Já tá quase cinco anos em cartaz da peça Então é um fenômeno essa peça E agora eles tem uma turnê Até final de novembro Então eles estão fazendo essa peça ainda Qual o nome, Bruno? Baixa Terapia É um texto argentino A produção é minha e do meu pai também A gente viu o texto fora Comprou os direitos Fez Enfim E foi um projeto que deu muito certo Mas eu saí Porque eu precisava viver outras coisas Entre elas a herança Eu sabia que um dia eu ia fazer a herança Então eu saí da peça pra isso Mas meu pai enlouqueceu Ele que é um produtor de teatro Ele que é um Um operário do teatro Meu pai É um cara que entende muito Sobre produção E quando ele viu a peça Ele surtou Ele já viu a peça duas vezes Cada parte Ou seja, faz as contas aí De quantas horas de teatro 12 horas ali Ele surtou Ele falou Ele falou Olha, sinta-se vitorioso Isso aí é um feito Eles fizeram um feito Cara, e que feedback, né? É E separa o filho do pai E sim do profissional, né? Com certeza Porque tem que separar nessa hora Caraca, não é meu pai Que tá elogiando Porque ele é meu pai Ele tá elogiando Porque ele sabe o que ele tá falando Deve ser um peso absurdo É de arrepiar Ele saiu tão emocionado Da parte 2 Que ele não conseguiu falar Com o elenco Ele foi lá pra dar um oi Ele falou Não consigo falar Outra hora a gente Marca essa conversa Eu tô muito emocionado Beijo, parabéns Vocês são incríveis Então assim, foi lindo E minha mãe também Minha mãe é completamente apaixonada Acompanhou um pouco mais de perto Eu ensaiei a peça Num espaço de ensaio Que é dela Até por uma questão financeira aí De não ter muita grana A gente foi pra esse espaço Ela fez um precinho especial pra gente Que é Ele Mercado Ibérico Que é um restaurante Espanhol Mas que tem um fundinho Uma parte do fundo Tem uma sala de ensaio maravilhosa A gente fez A gente saiu a peça lá Então ela acompanhou um pouco mais de perto Mas Sim É um É um projeto de resiliência De resistência E de amor ao teatro Bom, a gente tá concorrendo a 21 prêmios, né 21 prêmios Eu nunca vivi isso na minha vida Eu nunca fiz uma peça Que tivesse tantas indicações A gente E estamos contando ainda Porque parece que tem uns prêmios do Rio aí Que a gente também vai Vai acabar sendo Pode ser que a gente seja contemplado Então pode ser que aumente ainda esse número A crítica enlouqueceu também Todo mundo Mas isso pra mim não importa muito Não importa O que importa é o público O público enlouqueceu Eu fiz pro público E o público não só enlouqueceu Mas foi Voltou Voltou de novo Tem gente que viu a peça 10 vezes Tem uma mulher que Que ficou até nossa amiga Porque ela viu a peça Ela viu 20 vezes Ela foi 20 vezes ao teatro Só pra ver a herança Imagina A frequência média do brasileiro É uma vez ao ano Ao teatro É só você pensar a última vez que você foi Possivelmente Você foi uma vez por ano Nos últimos Muitos anos A pessoa foi Em média, né A pessoa foi 20 vezes só ver a herança Então assim Eu não sei nem Mensurar o tamanho que é isso Na vida de uma pessoa E é um público Uma pessoa que não é Formadora de opinião de teatro Não é Não é a profissão dela Ela foi porque Ela se apaixonou Por aqueles personagens Por aquela história Ela se sentiu acolhida Se sentiu abraçada Saiu de lá E a gente tem visto isso no Rio também As pessoas falam assim Obrigado 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 por ter feito isso Porque eu me dei um presente Ao vir assistir Então Isso pra mim é o que importa E Bruno Quando vem nesse peso Desse um feedback Desse de Pô, assistir 20 vezes A gente tá falando 20 vezes Uma peça de 6 horas A gente tá falando de 20 dias úteis no mês Quase uma rotina de alguém De alguém que trabalha Quase uma rotina de um trabalho Uma rotina de um trabalho De 20 dias de assistir De um feedback Como do seu pai Da sua mãe De crítica De ser indicado pros prêmios Enfim tal E quando você traz Essa moral E esse chacoalhão Nas pessoas Sobre essa questão social Quanto isso mexe Com você também Em relação a Toda a sua história A casos chatos Que aconteceram Na sua vida Enfim 200% Eu Enfim Acho que Você ser Ser gay E você Ser de uma existência LGBTQIA PN+. Você é muito Desprotegido de tudo Você cresce Sem espontaneidade Você cresce Se amarrando Se limitando Tendo que controlar Como você Como você se comunica Como você fala Como você se porta Como você Medos Medos Traumas Violências Já Vivi na pele Uma violência homofóbica Então assim Você passa uma vida inteira Se cerceando E pensando Aonde que eu errei Aonde que eu nasci errado E isso Isso gera Uma dor basal Que por mais que sejamos Completamente diferentes As existências todas São diferentes Mas principalmente As LGBTQIA PN+, independente Classe social Raça Ela muda muito De uma pessoa Para outra De uma existência Para outra Mas a dor basal Ela existe Porque tem um certo Desconforto na própria pele Que é imposto É um pouco alto imposto Mas muito Pela sociedade Pela estrutura da sociedade Então Quando você sente Diariamente Essa Esse peso Que a construção social Impôs sobre nós Você Acha que você vai Fracassar Porque bom Se eu sou todo errado Então Errado serei E aí Quando De repente eu olho Para trás agora Eu vejo O que a gente conseguiu Construir com essa peça E o quanto ela Reverberou dentro de mim E reverberou Dentro de outras pessoas Que também Que não necessariamente Tem a ver com isso Eu percebo que De alguma forma E sendo muito modesto Eu faço parte De uma revolução Que eu sempre sonhei Em ver Sabe Eu sempre sonhei Em ver essa revolução Um momento Onde a gente pudesse Ter protagonismo gay Onde a gente pudesse Ter um elenco Majoritariamente LGBTQAPN+, Em cena Ocupando teatros grandes Falando sobre uma história Que há milênios Foi silenciada Quando eu vejo isso acontecer Eu penso que era uma Era uma revolução Que eu sempre sonhei em ver E eu faço parte dela Eu sou Um pouco criador dela Então eu estou me sentindo Num momento Muito especial Assim Porque eu Um vitorioso mesmo Acho que foi um ato De coragem Eu Inclusive Esse ano todo Eu só militei O ano inteiro Eu militei E Enfim Fui para a rede nacional Falar sobre Sobre Meu namoro Com meu pai Entendeu Então assim Eu acho que Nem Há cinco anos Eu imaginava que isso era Impossível Absolutamente impossível Estar na rede Globo Falando disso Ao lado do meu pai Falando sobre o meu namoro Com o Igor Então assim E ver que Eu vivi isso Esse ano Me dá Me dá uma sensação De que De que eu venci Sabe De que eu cheguei Num lugar onde eu sempre sonhei Em chegar Eu acho que o mais mágico De ver isso Eu não sei Dar uma palavra Para isso Quando você Me fala isso Se é A coragem Ou se é Entender que É o que eu quero Se é Entender que Eu consegui Também provocar Na sociedade Uma reflexão Não tem uma leitura Sobre isso Mas eu acho Eu não tenho Distanciamento histórico De tudo isso que aconteceu Mas eu acho Que a sensação De deixar o medo De lado E de entender Que você pode Estar numa rede nacional Com seu pai Falando sobre o Igor Sobre o tema que for Não importa o tema que seja Mas que você pode Eu acho que as pessoas Se privam muito Em relação Não sei Mas eu acho que A gente fala muito de arte Isso E é gostoso Mas as pessoas Se privam pensando O que a sociedade Vai achar disso Ou daquilo Mas não pensa em si Aí eu me privo De fazer algo Porque a sociedade Talvez ache isso Mas não é o meu prazer Não é o meu tesão Não é a minha vontade Então eu não falo Eu não vivo aquilo E o deixo de lado E esse deixar de lado É onde gera medo Insegurança Angústia Anseio E claro Eu venho do lugar Privilegiado Eu sei que eu tenho Um país maravilhoso Eu tenho condições De fazer isso Eu tenho condição Até de bancar Se de repente Se tiver alguma retaliação Ou eu deixar de trabalhar Ou eu deixar de trabalhar Por isso Sei lá O que pode acontecer Mas se isso acontecer Eu sei do meu lugar De privilégio Então isso também Me ajudou Obviamente Me ajuda Mas eu acho que O importante É você partir Desse ponto de partida É avançar A partir dele E acho que Para a minha realidade Inclusive Por tanto que eu Teria a perder Fazendo isso Eu acho que Modéstia à parte Eu realmente consegui Fazer algo Que muita gente Não fez Durante muitos 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 Anos Então E eu não fiz isso Para os outros De maneira nenhuma Então quando Eu ouço Você falando desse potencial Talvez transformador De tudo isso Eu fico feliz Mas eu fiz na verdade Para encontrar minha paz Para encontrar minha verdade Minha paz Minha tranquilidade Dentro da minha vida Dentro da minha pele De poder olhar Para o meu pai E não ter Amarra Para falar com ele E para minha mãe E para os meus irmãos E para pessoas Que estão próximas de mim Então acho que Esse passo É um passo Que eu encorajo As pessoas a dar Sabe Apesar de que Cada um tenha Tem aí o seu momento O seu tempo Mas eu encorajo As pessoas a olhar Para isso Porque Isso te deu mais garra Muito Pô Imagina Você passa a vida inteira Tentando Esconder Parte principal De quem você é E de repente Você fala A parte principal De quem eu sou Ela é capaz de Tudo De qualquer coisa Então isso te dá Uma força Que Eu dei uma entrevista Nesse período aí Que a repórter falou Como é que é Você poder falar É tipo É tipo Respirar aliviado Eu falei É muito mais do que isso É muito mais do que Respirar aliviado É você conseguir Existir Existir mesmo Assim Nossa Eu existo Eu pertenço Eu existo Eu sou Eu realizo Sabe Então é É muito profundo Eu acho que até o ponto Que A gente consiga viver Numa Num momento Numa sociedade Que entenda É Acho que Verdadeiramente O significado Do respeito Da empatia E Da opinião do outro Né As vezes eu falo Com a criançada Eu tenho um projeto De bullying Eu converso com a criançada Disso Eu falo com a criançada Assim viu Se seu amigo Não gosta Da cor azul É Respeita Ele não gosta Ele tá tudo bem Que lindo esse trabalho Que legal Se seu amigo Não quer brincar Aí ok Se permita Entender O direito do outro Se permita entender A opinião do outro O gosto do outro Pra que a gente viva Numa sociedade mais natural De respeito Eu acho que a naturalidade Do respeito Deveria ser algo natural Respeito Não é um respiro De alívio E por que tinha que ser Um respiro de medo Por que tinha que ser Um respiro de insegurança Também não É cara Eu acho que assim Lógico Sempre a gente vai Esbarrar Em N problemas Sociais Não só isso É religião É o racial Sim As diferenças Hoje a diferença da pessoa A dificuldade que ela tem De pensar De raciocinar Física Psicológica Seja o que for Mas por que que não pode Caminhar numa naturalidade De entender Né O outro O que ele quer O que ele gosta Deixa de gostar Qual é o problema De não conseguir conviver Isso me incomoda demais É incômodo E aí quando eu vou Vou pra área do bullying Eu vejo essa criançada agora Né Que é onde a gente bate um pouco Que eu queria ter uma questão social Com você agora Também em relação a isso Que eu acho que é importante Pro meu público Que curte isso Sempre quando vem algum ator Alguma atriz aqui Eu acho que é importantíssimo A gente falar disso Porque eu vejo nesses jovens Hoje Dentro de uma De uma De uma Sensação de cyberbullying Ou do bullying Nas redes sociais O que for Vendo muito na figura Do artista O mundo ideal Né Que é o filtro Né Eu não tenho sofrimento Eu sou filho Do Antônio Fagundes Com a Mara Ator e atriz De 50 mil anos De experiência Eu tive privilégio Cara ele não tem problema Cara ele é ator Ele fez Netflix Ele fez novela Ele fez pintar no teatro É Isso é um filtro Isso é um personagem O que é Né Eu acho muito importante Ter uma fala Pra esses adolescentes hoje Que às vezes estão ouvindo O podcast É E pensando em Se automutilar Em depressão Em suicídio E às vezes Por querer se espelhar Num estereótipo Que não existe E entender que você pode ser O que você é Sem querer ser aquela pessoa Que tá ali Sim Eu queria muito uma fala sua Disso Que eu acho que é Dentro do cenário Que você vive Que pra muitos adolescentes Hoje que assistem Pode ser um cenário Mágico De tudo Entender Mas que ele se permita Viver o mundo Que ele vive também Eu acho que é É muito do que você Tava falando até agora É Eu acho que Sim Eu acho que você É uma super responsabilidade Assim Falar sobre isso Mas eu acho que A gente tem que tomar cuidado Mesmo com Com esse mundo Da imagem Que a gente tá tão inserido Né E putz Eu não consegui imaginar Eu tava falando sobre isso Ontem Inclusive O que que é você crescer Na rede social Assim Porque eu peguei A câmera analógica Eu sou de uma geração Aí Em between Assim Peguei a internet de escada Eu Mandava pager pro meu pai Tipo Quando eu era criança ICQ E até antes disso Eu me lembro A gente Demorava horrores Pra você Conseguir abrir uma imagem Na internet Hoje em dia Imagina É radicalmente diferente Então assim É toda essa geração Que tá Em transição Mas eu não consigo imaginar O que é você crescer Já imerso nisso Assim Imerso na cultura do filtro Na cultura da Da imagem E E do que você passa Pro mundo Né Pô Isso deve ser realmente Avassalador Mas Acho que é importante lembrar Que Que a vida não é ali Aquilo não é a vida Aquilo não é a construção real Aquilo ali é realmente Uma ferramenta E que eu acho que A gente tá usando Errado A gente tá usando errado A gente tá Se valorando Por aquilo Né A gente tá Criando valores De existência Dentro de uma parada Que é irreal Totalmente irreal Então Eu adoro Fazer isso Se você quiser saber mais Sobre Sobre esse mundo Vem falar comigo Entendeu Tipo A gente Senta pra um café E a gente conversa sobre Tipo Pra mim Realmente O Bruno que tá no Instagram Não é o Bruno Né Ele é uma Um pedaço dele É um micro pedaço Ali Inclusive Nesse período Eu tenho até Me afastado mais Às vezes Porque Todos nós Estamos inseridos nisso Né Tipo Eu me vejo Me comparando Com outras pessoas Eu me vejo Me perguntando Por que ele Não eu Sabe Quando eu tô lá Scroll down Ali É Porque Porque isso é Absolutamente Humano E a gente Tá construindo Todos os nossos valores Em cima disso Então assim Eu não Qual a importância Que você teve Pra tudo De decidir Teatro Decidir ser ator Decidir tudo 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 Que eu acho Que é importantíssimo Qual a importância De ter um diálogo Aberto Sincero Com os pais Nossa 200% De confiar mesmo De poder falar Tudo o que quer De tudo Muda tudo Acho que muda tudo Eu tive essa conversa Com os meus pais Sobre minha sexualidade Por exemplo Muito cedo E Que bom que eu fiz isso Claro E não foi fácil A gente passou por um monte De intempéries Tiveram muitos trancos E barrancos Muito desentendimento Muito desencontro Até a gente chegar Onde a gente tem hoje Eu tenho 34 anos hoje Então assim Caminhamos bem Até chegar aqui Mas foi revolucionário Na minha vida Foi Porque quando você tem O acolhimento Da sua família Você tem tudo Você não tem Não tem barreira Você tem pra onde voltar Acho que é importante A gente se lembrar Que a gente tem Pra onde voltar Sabe E acho que é importante A gente se relacionar Com o nosso coração Assim A gente tá Numa era tão mental É tudo sobre O quanto a gente O que a gente pensa E muitas vezes A gente tá Os iogues falam muito isso Assim Nós não somos Nosso pensamento A gente não é O nosso pensamento Porque realmente Nosso pensamento Eles levam a gente Pra lugares Que Que são falsos A gente tá criando Uma Realidade ali Que tá só No nosso pensamento Mas não é a verdade Acho que a gente tem Que se conectar Com o nosso coração Assim É olhar pra si Eu sei que parece Meio existencialista Mas acho que é É meio por aí É se conectar Com o que te faz Sentir Pleno Dentro do seu coração E pra mim Eu não saberia Fazer uma vida Sem me relacionar Com a verdade Então acho que é por isso Também que eu entrei Nessa jornada E eu acho Que eu encorajo As pessoas a fazerem isso Porque a verdade Ela limpa Ela cura Ela abre espaço Talvez não seja O espaço que você espera Mas ela vai abrir Espaços novos Então Fale É Fale Comunique-se Ou se não com os pais Com alguém Que você confia Sabe Eu sou absolutamente Um entusiasta Ferrenho assim Da análise Da autoanálise Eu acho que Você ter a ajuda De um profissional também Isso vai te ajudar muito É muito bom Acho muito legal Essa fala E assim A gente se desconectar Desse lugar Que é tão Que é tão fabricado A internet é muito fabricada Isso não tá fazendo bem Pra gente Não tá Assim Isso é fato Assim Então se você é jovem Hoje Tem sei lá 17, 16 anos Hoje Cara Pense que o mundo É muito mais do que isso Muito, muito mais Do que o que a gente vê Consome Alimenta ali E o feed É voraz Não é à toa Chama feed Porque é uma alimentação Não é uma retroalimentação Do que você gostaria de ser E não é Não, acho que a gente tem Que se conectar Com o que a gente é Com a nossa verdade Com a sua paz E pra isso É preciso às vezes De um certo silêncio É preciso de silêncio Eu me vejo assim Às vezes no lugar Eu preciso fazer um detox celular Eu não aguento mais Barulho Informação A gente recebe Informação hoje Numa quantidade Tão insana Que biologicamente A gente não foi condicionado A isso E se permitir, né Em relação a isso Eu tive agora Se permitir o silêncio Eu fiz uma Um mini detox De celular De um final de semana Pensando nisso Né É Eu preciso do celular Pra quê Nesse momento Né E nesse final de semana Acho que a única Funcionalidade dele Foi colocar playlist Pra ouvir algo Mas sem querer entender O que tava acontecendo No mundo E sem querer que o mundo Soubesse o que tivesse acontecendo Comigo Eu acho que são os dois extremos Eu não quero saber O que tá acontecendo lá E eu não quero que ninguém Saiba o que tá acontecendo aqui Eu quero libertar Demais Eu não me imaginei fazendo isso E é muito isso Lembrando Por que a gente não pode Se permitir Em algum momento Se desligar E entender Que eu posso me reconectar Comigo mesmo E me entender Como um ser humano Eu tenho uns quatro amigos Que fizeram um detox Ferrenho De celular Que ficaram um mês Sem mexer em rede social E Unânime A vida deles mudou Um amigo meu falou Meu Mudou Minha vida se revolucionou Eu Eu entendi quem eu sou A gente não sabe Quem a gente é Olhando pra isso A gente se perdeu A gente se perdeu A gente perdeu referência A referência é o que a gente produz Não mais o que a gente sente Não mais o que a gente é É o que a gente produz E aí o que você produz Não é assim que você vai conseguir produzir Vai ter dias que você tá improdutivo Vai ter dias que você não vai ter A melhor foto Pra postar Pra soltar ali E aí isso vai te dando Uma ansiedade Uma crise Tão Profunda De identidade Que uma hora você Quebra Você quebra no meio E pra que isso E pra que isso É uma ferramenta do capitalismo Isso é pra gente Ter mais do que ser É o que a gente A arte tem Falado sobre isso Há muito tempo A arte tem um Tem um caráter meio mediúnico Ou pelo menos De pensar um pouco à frente Que arte pro Bruno? A arte pra mim é É tudo É tudo pra mim É tudo É onde eu faço Minha sinapse É na arte Onde eu compreendo Quem eu sou É lá Sabe Eu elaboro As minhas Minhas coisas Na arte Ou seja Eu acho que Sem a potência Da arte Sem o que A arte me permite Viver Eu não existiria Eu não sou Eu não saberia ser Eu não Não tá na Na ordem lógica A minha elaboração Ela tá muito na ordem Do simbólico Da abstração Da criatividade Isso é Parte essencial Do meu ser Por isso Pais que ouvem Esse podcast Estimulem seus filhos A ter convívio com a arte Seja a arte que for Seja o teatro Artes plásticas Música Circo Dança Sim Mas o quanto a arte Pode mudar O quanto isso Contribui na formação A expressividade Acho que tudo isso Também faz parte Do que a gente tá falando De encontrar a sua verdade E a sua verdade Tá na sua expressividade Tá na sua No seu pensamento Não lógico Na sua associação livre Você tá lá E daí você vê uma cor E aquela cor te inspira Você pega outra Tipo, artes plásticas Como você falou E de repente aquilo vai É um retrato da sua alma É um retrato que Você não chegaria Nesse processo De uma forma lógica Ou racional Você externaliza Através da arte E aí você consegue Refletir Cara, é Eu acho que É muito além Do que a grande parte Infelizmente Das pessoas Entendem sobre arte Ou julgam sobre arte Por isso Eu acho que Importantíssimo Nesses minutinhos finais A gente Pedir As pessoas voltem ao teatro Que voltem a assistir Bons espetáculos Que voltem a prestigiar a arte E é o teatro, viu gente É o teatro O teatro é o último reduto Da humanidade mesmo É o teatro Porque a gente vê isso na plateia A pessoa olha Pra pessoa que tava do lado dela E a gente sabe Que elas possivelmente Não se conhecem E aí A gente vê isso na plateia As pessoas se abraçam Bom demais Onde mais acontece isso Onde mais a gente tá Se propondo a viver coisas assim A gente não tá Então assim Tudo bem Pode ser qualquer peça E se for ruim Volta Sabe Começa a criar um senso crítico Do que você gosta E por que você gosta Do que você gosta E acho que O caminho é esse E a leitura A gente tá tão afastado Da leitura A gente tá tão afastado De coisas que são Introspectivas E que fazem a gente Se entender mais Entender mais Nosso lugar no mundo Então não deixem de ir mesmo Acho que Acho que o mundo tá Tá muito desconectado Consigo mesmo Assim As pessoas estão desconectadas Com elas mesmas Cara Eu vou jogar muito real Pra você A gente tem um costume Aqui no NapaCast Que a gente não tem roteiro Eu não sei o que vai acontecer E eu procuro não saber Eu gosto muito de jogar A tranquilidade O que for E cara Que gostoso Esse papo contigo Cara De verdade mesmo Que bom Obrigado pela troca Obrigado por estar aqui Eu também sempre venho Sem pensar em nada Vou deixar a entrevista Me conduzir Só te agradecer Eu te trouxe um presente Oba Que delícia Te trouxe lá de Bragança Chocolate Nicolás Te mandou trufa Pão de mel Barra de chocolate Maravilhoso Não tá vendo Então é parceiro mesmo Porque assim Quem olha o podcast Fala assim Eu quero chocolate Só tem Bragança Você deu isso Com chocolate Você vai amar Você vai falar Edu Traz de novo Você vai amar isso É maravilhoso Eu tenho que voltar aqui Só pra ganhar um outro Meu Deus É maravilhoso Que lindo Um outro parceiro Que faz Enfim Campos de futebol De futebol Pelo Brasil todo Com gramado sintético Queria te mandar Um campo de futebol Mas não mandou Mas te mandou Que bom Capachinho De grama artificial É o presente mais aleatório Que a gente tem É um capachinho É muito Um dia que eu vou entrar Obrigado Um apartamento Pra casa Eu sou a pessoa que mais Odeia futebol Do mundo Obrigado Mas é de grama decorativa Pra jardim É lindo Eu vou pôr no meu E o último mimo Pra você lembrar Desse NapaCast Do podcast Obrigado Só um mimo aí Nossa Eu amo café também Vou apreciar muito Tem tudo aí Nossa muito obrigado Bruno obrigado por ter vindo Valeu Valeu mesmo Prazer foi todo meu E valeu por quem ficou até agora No podcast Quem ficou vindo até agora Valeu mesmo Obrigado mesmo Que a gente possa aí Pulverizar aí a sociedade Com muita informação Com muita reflexão Sempre E vá ao teatro Vá ao teatro Obrigado Valeu querido Valeu Obrigado Obrigado